olá pessoal mostrar um pouquinho aqui do meu pequeno orquidário pra vocês espero que vocês gostem se gostarem dá um like compartilhe se inscreva no meu canal meu orquidário é bem simples não é aquele orquidário gigante adoro as minhas orquídeas olha esse cataceto que bonito que está a raiz dele olha que fofura eu amo as raízes lindo 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 essas orquídeas aqui que eu plantei também nessa madeira essa madeira ela não tem verniz ela uma madeira boa mas não tinha verniz por isso que eu plantei as minhas orquídeas sol tá um pouco quente olha as raízes lá atrás que fofura pessoal essa daqui é uma micro orquídea ornitopora radicans é uma orquídea muito bonitinha ela tá começando a floração agora olha que fofura uma orquídea muito fácil muito bonita mesmo tem um perfume gostoso adoro essa orquídea aqui eu tenho essa tolúmia que ainda tá aberta tá nesse tronquinho também que eu plantei eu acho que é um tronquinho de limão que eu acho que eu podei tirei eu acho nem lembro mas tá aparecendo olha como ela ainda tá bonita faz tempo que ela tá aberta faz tempo que ela tá aberta muito bonitinha mesmo eu só tenho essa preciso ver se eu acho mais espécie dela porque eu me encantei a primeira florada dela muito linda aqui nesse nesse vaso também é outra ornitopora tá com um botão não floresceu ainda eu gosto muito de micros um botão essa catleia não sei a espécie plantei aqui nesse esse pedaço de madeira olha as rainhas que que lindas que estão eu tenho maior paixão pelas raízes das orquídeas paixão mesmo olha dá gosto de vir né pra quem gosta de plantas como eu sabe do que eu tô falando tenho essa também tenho essa falai lopes aqui as falai lopes estão muito delicada sensível para cultivar já cultivei muita mas perdi muitas também elas gostam do local não adianta ficar trocando que aí morre mesmo né mas tá bonita ela as raízes bonita essa daqui também é outra outra falai lopes tá bonita aqui também aqui tem esse vasinho que eu vi essa semana hoje é sábado mas eu vi no meio da semana que tá cheio de botão pra abrir mas é uma micro bem pequenininha quando abrir eu mostro pra vocês também é um pequeno espaço aqui que eu fiz é um corredor eu pedi pra fazer as vigas de concreto porque a madeira demora a madeira tem que tratar né senão muito bonita mas estraga olha as vigas as vigas são de concreto então vai durar bastante não vai precisar eu ficar fazendo a manutenção essa daqui é aquela vilha do rosto que eu já falei pra vocês muito bonita fiz um vídeo sobre ela aqui eu fiz um teste na garrafa tá indo bem já enraizou não sei se vai fixar bem porque a garrafa é lisa mas já saiu brotação raízes nove é um dendóbrio que tava bem feio tava quase morrendo e eu coloquei ele aqui ele adorou mostrar pra vocês aqui eu queria mostrar pra vocês essa orquídea olha que linda é uma folidota imbricata conhecida como guisa de cascavel ela começou a abrir hoje faz tempo que tava o pendão olha que linda muito bonito mesmo foi uma mudinha que eu ganhei de uma amiga muito querida olha que fofura tá abrindo você vê que ela tá começando a abrir não tô sentindo perfume ela abriu hoje olha a delicadeza ela eu mantenho aqui meu orquidário é 70 ela é orquídea de sombra muito bonita mesmo olha que fofura essa daqui é uma falai lopes que eu ganhei de uma amiga também no meu aniversário tá linda espero que vá pra frente muito bonita a falai lopes né muito bonita mesmo elas são mais delicadas também ela gosta mais do local se ela gostar do local a rega certinha ela vai muito bem vou mostrar pra vocês essa aqui também que tá abrindo abriu hoje também olha que fofinha espero que vocês tenham gostado dos meus vídeos gostado desse vídeo de hoje assim que tiver alguma novidade no orquidário eu eu mostro pra vocês novamente eu faço um vídeo agora tá assim em poucas flores mesmo né tem bastante flor então pessoal é esse que é o meu pequeno orquidário muito carinho as plantas tá meio misturado aqui com suculenta com as alquídeas porque mudei de lugar né ele tá sempre mudando essa daqui também eu não conheço ela eu comprei o ano passado já tá vindo o botão de flor tô ansiosa com ela pra ver porque essa é uma miniatura da da epidêndro noturno essa é a variação menor e eu ganhei uma da minha amiga nunca deu flor mas ela a noite ela abre e fica muito perfumada é o epidêndro noturno esse é o noturno mas é a variação bem pequenininha também tá com essa aqui é a flor pra abrir ó essa flor tem bastante florzinha pra abrir ó mas é que ela começou agora ó eu achei que foi rápida demais olha que fofura ó quando abrir eu mostro pra vocês é um vasinho que eu ainda tá no mesmo vasinho que eu comprei eu nem troquei o vaso ainda porque ela tá florindo não adianta eu mexer na planta né ela gostou daqui depois eu mudei ele de lugar e por hoje é só pessoal espero que vocês tenham gostado do nesse cantinho que é o meu orquidário tá bom um abraço a todos e aí e aí